Ele abradiu as vestes e disse, Vós sois responsáveis pelo que acontecer. Eu não tenho culpa. De agora em diante, vou dirigir-me aos pagãos. Então, saindo dali, Paulo foi para a casa de um pagão, um certo Tício Justo, adorador do Deus único, que morava ao ar da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, acreditou no Senhor com toda a sua família e muitos coríntios que escutavam Paulo acreditavam e recebiam o batismo. Palavra do Senhor. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque ele fez prodígios. Sua mão e seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus a terra inteira. alegrai-vos e exultai. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Eu não vos deixarei órfãos, eu irei, mas voltarei. E o vosso coração muito há de se alegrar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Pouco tempo ainda e já não me vereis E outra vez pouco tempo e me vereis de novo Alguns dos seus discípulos disseram então entre si O que significa o que ele nos está dizendo? Pouco tempo e não me vereis E outra vez pouco tempo e não me vereis de novo E eu vou para junto do Pai? Diziam, pois, o que significa este pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo Então disse-lhes Estáis discutindo entre vós Porque eu disse Pouco tempo e já não me vereis E outra vez pouco tempo e me vereis? Em verdade, em verdade vos digo Vós chorareis e vos lamentareis Mas o mundo se alegrará Vós ficareis tristes Mas a vossa tristeza se transformará em alegria Palavra da salvação Vós ficareis tristes Mas a vossa tristeza se transformará em alegria No tema do Evangelho de hoje Jesus nos fala em especial de tristeza e alegria A gente, eu quero saudar em especial Os parentes da alma da Luzia No seu sétimo dia Estão aí, os parentes da Luzia Então a gente reza pela Luzia Para que ela esteja bem e em paz Para que ela esteja junto do nosso bom pastor Jesus Cristo Onde não existem mais lágrimas E a gente também reza pelos familiares Para que consigam encontrar consolo e esperança Na ressurreição do Senhor É isso um pouco que Jesus diz no Evangelho de hoje A tristeza e a alegria Claro, uma certa tristeza Pela solidão, pela saudade Que os próprios discípulos iriam sentir A respeito de Jesus Ele está prestes a morrer Aqui neste Evangelho Mas é uma tristeza que se transformará em alegria É uma tristeza que tem uma certa esperança Porque o Senhor está conosco Ele não nos abandona Nem mesmo quando parece que Ele foi embora Ele não nos abandona E nem abandona aqueles que são queridos para nós Eles são preciosos para Ele E essa é a nossa fé A fé na ressurreição A ressurreição que transforma todas as lágrimas em alegria Inclusive as nossas aqui Na primeira leitura A gente vê O ministério de Paulo Em Corinto Ele teve aquele aparente insucesso Lá em Atenas Poucas pessoas se converteram Talvez Dionísio, Aeropagita Dâmaris e uma outra mulher Mas quando ele fez aquele discurso Aparentemente bem preparado Ele preparou bem Ele olhou ali os templos dos pagãos Tentou ver um argumento O que os filósofos deles tinham dito E tentou preparar bem E na verdade Não saiu exatamente como ele esperava Embora ele tivesse ali Um pequeno germe de sucesso E hoje Até hoje Atenas é uma cidade cristã Mas na época São Paulo não viu esse sucesso Depois ele vai para Corinto E lá em Corinto Lá ele vai ter bem mais sucesso Não tanto entre os judeus Como aqui aparece Os judeus não compreendiam bem Tinha uma certa escuridão Na inteligência deles E eles não conseguiam compreender Como que as escrituras E as profecias deles Eram cumpridas em Jesus Que estava morto e vivo Por causa deles Para salvá-los Que Jesus era o servo sofredor Prometido no Antigo Testamento Eles não compreendiam Mas os pagãos sim Eles não tinham compreendido Os pagãos de Atenas Mas os pagãos de Corinto Entenderam Muitos deles E em Corinto Se formou uma comunidade Muito vibrante Duas das cartas de São Paulo São dedicadas A estes De Corinto Aos cristãos de Corinto É verdade que eles deram Bastante dor de cabeça Para ele Mas eles eram Uma comunidade vibrante Também Corintiano Vai dar dor de cabeça mesmo Mas Mas eles Mas eles eram Uma comunidade vibrante São Paulo sim Esse é bom Mas A gente vê Que ele Tinha Essa expectativa E ele conseguia Transformar todas as situações Transformar todas as situações Em uma oportunidade De evangelização Ele depois Ele encontrou ali Priscila e Áquila E eles compartilhavam Da mesma profissão Priscila e Áquila E Paulo Eram Aqueles que faziam Tendas É interessante como Paulo usa Essa oportunidade De eles compartilharem A mesma profissão Em uma oportunidade De evangelizar Aqui a gente não sabe Se Priscila e Áquila Acolheram de cara O evangelho A gente não tem Essa certeza Mas nas cartas De São Paulo Mais adiante Ele menciona eles Então provavelmente Certamente depois Eles aceitaram o evangelho Aqui a gente não tem Muita certeza Porque Paulo Sai da casa deles Vai para a casa De um pagão Talvez eles tenham Tido certa dificuldade E mais tarde Eles vão aceitar O evangelho Mas é interessante Como Paulo Aproveita dessa oportunidade Da profissão dele Para testemunhar O Cristo E uma grande oportunidade Que devia ser Inclusive a forma Como ele trabalhava Porque claro Que ninguém vai aceitar O Cristo Anunciado por alguém Que não trabalha bem Que não trabalha honestamente Que não faz com amor Aquilo que faz Que não faz com dedicação Com honestidade Que não trata bem As pessoas No seu trabalho Ou os seus clientes Então com certeza O testemunho de vida De Paulo Como um fabricante De tendas Deve ter funcionado Também Para a sua evangelização Isso serve Para todos nós Todos aqueles Que trabalham No mundo Que interagem Com outras pessoas Ali se tem Pessoas que Deus Colocou Junto de nós Não por acaso Mas para que nós Sejamos testemunhas Do Cristo vivo De verdade Aqui fala Aqui fala Que Paulo Que Áquila E Priscila Eles foram expulsos De Roma Por causa De uma perseguição Para os judeus Quer dizer Eles eram judeus E tiveram que sair Daquela cidade Viajar naquela época Não era fácil Como hoje Pode ser fácil Dependendo da situação Eles tiveram que mudar Para uma região Muito distante Por causa De uma perseguição E Deus transformou Isso Em uma oportunidade De eles conhecerem A Cristo A gente vê aqui Que aparentemente Existem revéses Para o mundo Mas para Deus Não existe revés Tudo está Na sua providência O que parecia Ser uma grande Tragédia para eles Talvez ter que perder Sua casa Seu emprego Tudo Para se mudar Para uma outra cidade Mas na verdade Foi a salvação deles Porque lá em Corinto Eles ouviram Falar do Cristo E lá Eles se encontraram Com Paulo E se converteram Então que a gente Tem essa convicção De que para Deus Não existe nada Que esteja abandonado Ou que ele tenha Se esquecido Até mesmo As situações Mais esquisitas E sombrias Ele pode transformar Em grande salvação Para nós Se perguntasse Para Priscila E Áquila No final da vida deles Se eles ficaram felizes Por ter sido Expulsos de Roma Com certeza Eles diriam que sim Porque foi assim Que eles conheceram A Paulo E ao Evangelho E Jesus nos fala No Evangelho Da alegria A alegria Que deve ser Uma característica De todos nós Cristãos Todos nós Devemos carregar Esta alegria Embora É verdade Que nós Encontraremos tristeza Jesus fala Vós chorareis E vos lamentareis Então Não é verdade Que o cristão Está sempre Rindo E alegre Mas é verdade Que sempre A sua tristeza Se transforma Em alegria Isso sim Ele está alegre Porque ele carrega Dentro de si O Espírito Santo Ele carrega Dentro de si Todo cristão A certeza De que Jesus Está vivo De verdade E se ele está vivo E se ele é Deus Então ele tem tudo Na sua mão Inclusive a nossa vida Inclusive as nossas lágrimas E até mesmo Estas lágrimas Ele pode transformar Em alegria Amém Irmãos e irmãs Elevemos a Deus As nossas súplicas E as nossas preces Pedindo Por todas as nossas necessidades E pelas necessidades Do mundo inteiro Dizendo Senhor Escutai A nossa prece Senhor Escutai A nossa prece Pelos pastores da igreja Para que saibam Viver em harmonia Com os demais membros Das comunidades E unir forças Para levar o evangelho A maior número possível De pessoas Rezemos Senhor Escutai A nossa prece Pelos que foram escolhidos Pelo povo Para governar Nossa nação Para que tenham Sempre a consciência De lutar pelo bem comum E evitar todo tipo De privilégios indignos Rezemos Senhor Escutai A nossa prece Por todos Os que são perseguidos Por aderirem A boa nova de Jesus Para que se mantenham Firmes em seu testemunho De fé E de amor Ao divino mestre Rezemos Senhor Escutai A nossa prece Por nós Que vivemos Na expectativa Do encontro definitivo Com Cristo Para que vivamos Nesse mundo Os valores Que ele ensinou E sejamos sinais De justiça E de misericórdia Pregada por ele Rezemos Senhor Escutai A nossa prece Rezemos Pelo repouso eterno De Luzia Carvalho Rezemos Por todos Que pediram As nossas orações Especialmente Os doentes E aflitos Rezemos Também Para que o Senhor Chame E confirme Na sua igreja Numerosas e santas Votações religiosas Sacerdotais E missionárias Pela paz No nosso bairro No nosso país Nos países em conflito E por todas as intenções De trazer do interior Do nosso coração Ó Deus Sabeis que a vida Dos homens e das mulheres De hoje Está sujeita A toda espécie De dificuldades Ouvir os desejos Daqueles que vos suplicam E realizar os pedidos E se crê em vós Por Cristo Nosso Senhor E sestalar E aí E aí E aí Corai irmãos e irmãs para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Subam até vós, ó Deus, as nossas preces com estas oferendas para o sacrifício Afim de que, purificados por vossa bondade, correspondamos cada vez melhor aos sacramentos do vosso amor Por Cristo nosso Senhor O Senhor esteja convosco Corações ao alto Demos graças ao Senhor nosso Deus Na verdade, é justo e necessário É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar Mas, sobretudo, neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado Pela oblação do seu corpo pregado na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos Confiante, entregou em vossas mãos seu Espírito, cumprindo inteiramente vossa santa vontade Revelando-se ao mesmo tempo sacerdote, altar e cordeira Por essa razão, transbordamos a alegria pascal e celebramos vossa glória Dizendo a uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra proclamam a vossa glória Hosana nas alturas Bendito que venha em nome do Senhor Hosana nas alturas Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito Afim de que se tornem para nós, o corpo e o sangue De Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão, deu graças e o partiu E deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo, ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Eis o mistério da fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde, Senhor Jesus Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho Nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação E vos agradecemos, porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir E nós vos suplicamos que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo Num só corpo Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco Com o nosso bispo José Nosso bispo auxiliar Marcelo E todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos também Da nossa irmã Da vossa filha Luzia Carvalho de Goés Que chamásse-os deste mundo a vossa presença Concedei-lhe que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo Participe igualmente da sua ressurreição Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs Que morreram na esperança da ressurreição E de todos os que partiram desta vida Acolhei-os junto a vós Na luz da vossa face Enfim, nós vos pedimos Tende piedade todos nós Que dai-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus Com São José, seu Esposo Com os santos apóstolos E todos que neste mundo vos serviram Afim de vos louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo, vosso Filho Por Cristo, com Cristo, em Cristo A voz, Deus Pai, Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre O Senhor nos comunicou o Espírito Com a confiança e a liberdade de filhos Digamos juntos Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males, ó Pai E dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Senhor Jesus Cristo Disse aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com o Pai e o Espírito Santo A paz do Senhor esteja sempre convosco 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 Amém. Este pão viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Aleluia. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto